Eu já vi vários vídeos seus, né? Acho que todo mundo já viu vários vídeos seus transformando. Não tem como. Não tem como não ter visto, mas a pergunta é quantas festas você já invadiu se fazendo passar por outra pessoa? Você acredita que nenhuma? Ah, não. Não é possível. Nunca sair transformada. Porque essa é uma questão também. Tipo assim, quando... Se você me ver pessoalmente transformada, você vai achar até estranho. Porque fica tudo muito marcado, sabe? É mais pra vídeo mesmo, que aí eu fico num ângulo só. Tanto que eu não mexo muito. É, iluminação. Eu nem mexo muito o rosto. Eu sempre fico de frente, assim, porque fica tudo muito marcadão, sabe? Então, eu nunca consegui sair transformada. A não ser que eu tentasse alguma coisa, assim, de prótese. Alguma coisa, assim, eu acho que daria. É, teria que fazer tudo e tal. E caracterização do corpo inteiro, né? Isso. Porque você tá com a roupa normal e você só faz aqui pra cima. O que é impressionante. É muito legal, né? É muito legal. Tem hora que assusta a gente, até. É verdade. Não, e tem transformação que eu olho e eu não me reconheço. Eu não me vejo lá, sabe? Porque tem algumas que eu ainda vejo. Outras, não. Quer dizer que deu certo. Que deu certo. Exatamente. É igual quando vai ver, tipo, você vai ver o desenho com a dublagem e você não lembra que a voz da pessoa é da pessoa? Você realmente entra no personagem? Eu, hein? É. Exatamente. Eu super entro no personagem, gente. Eu falo que é a cereja do bolo, né? Incorporar o personagem nas transformações. E aí, até é engraçado que às vezes eu gravo story e depois eu tô transformada, ainda mais com a minha voz mesmo. O pessoal acha que é dublagem. Com aquela voz. Às vezes eu tô de homem, mas com aquela voz mega doce. É uma doideira mesmo. O que eu ia te contar, que eu falei que vou deixar pra contar na gravação. Não, pra gente já começar o papo, que em 2019 teve um evento de estreia do TikTok no Brasil. Ainda não tinha. Tava transformando, acho que é do Musical, ali pro TikTok e tudo mais. E você estava nesse evento como uma das top criadoras. Caraca. Assim, tinha, sei lá, três pessoas ainda. O TikTok tinha acabado de chegar no Brasil. E você tava lá palestrando, tipo, com a top criadora de uma rede social que tinha acabado de chegar. Eu queria entender isso. É verdade. Tava migrando mesmo pro TikTok. Que legal. Não, então. Teve uma época mesmo. Acho que foi em 2019, né? Foi no final de 2019. Quando tudo começou, assim, a acontecer pra mim, sabe? E aí, e o TikTok, como eu comecei a criar conteúdo por lá, ao invés no Instagram, eu postava mais foto, assim, sabe? No Instagram, o resultado com foto. Já pronto. É. E no TikTok eu gravava conteúdo mesmo, postava mais lá. E postava de tudo também. Não só as maquiagens, sabe? Mas eu gravava umas nancinhas, várias coisinhas. Mas eu sempre buscava ver o que que tava em alta na época. E encaixar no meu conteúdo. Só que quase ninguém fazia TikTok. É, quase ninguém fazia. Da onde você tirou essa ideia? Foi uma outra influenciadora, a Bia Herreiro. Eu conheci a mãe dela, na verdade, primeiro. Ela é zene também? Da zene também. Conheço ela. Você conhece? A gente já fez publi junto lá. Aí, ó. Tá vendo? A zona norte é pequenininha. Da zene pro mundo. Do mundo. É, exatamente. E aí, eu conheci a mãe dela primeiro, que eu fui maquiar uma noiva que eu maquiava, né? Eu atendia clientes. Aí eu fui maquiar uma noiva e encontrei a mãe dela, que ela tem fábrica de bem casados e tal. E aí a gente começou a conversar, mostrei as minhas maquiagens pra ela. E eu já tinha começado com as transformações, assim. Qual foi a primeira que você fez? Foi a do Jack Sparrow, do Pirata dos Carinhos. Que é maravilhosa. E, gente, foi assim, a primeira. E eu só gravei o resultado, sabe? Depois disso que eu fui começando a criar mesmo. Transição. Transição, é. E aí ela olhou os meus vídeos e falou, meu Deus, que incrível isso. O mundo precisa saber de você, precisa ver isso. Aí ela comentou da filha dela, que estava criando conteúdo pro Musical.ly, e que ela estava super famosa, conhecida e tal. Aí eu gostei da ideia. Falei, ah, quero conhecer, né? Vamos combinar alguma coisa. Aí a gente combinou de eu maquiar a Bia pra uma festa junina que ia ter. Aí a gente, eu fiz a, eu ia falar transformação, mas foi maquiagem normal nela. E aí ela me divulgou e tudo mais. E aí ela conversou comigo, explicou como é que funcionava. E falou, começa a postar lá, vai ser legal. Mas eu fiquei meio resistente ainda, porque eu não estava acostumada com isso, né? Aí eu fiquei pensando, será que eu gravo? Não sei. Aí eu comecei a postar umas coisinhas de vez em quando. Mais o resultado da maquiagem. Mas aí em setembro, foi 2017 isso. Em setembro de 2017 eu comecei oficialmente a gravar conteúdo mesmo. Eu gravava em Tami Lapse. É porque era a forma que eu encontrei no momento, né? E aí com o tempo eu fui melhorando, assim. E também, aí eu não gostei mais de Tami Lapse. E aí eu comecei a fazer, gravar só os takezinhos e... E cortar. Cortando, né? Porque também demorava bastante. E aí eu comecei a postar, postar. E aí foi acontecendo. Em 2019, que realmente, assim, vingou. Mas no TikTok, o crescimento, desde que era Musical.ly, era rápido, assim, sabe? Tipo, eu lembro em 2017, eu comecei em setembro. No finalzinho, em dezembro, eu estava com 30 mil seguidores no TikTok. Eu falei, caramba, que legal isso, né? E aí foi acontecendo, foi postando. Vai dando mais vontade de postar também, né? Que você vê, na época tinha uns vídeos que ele ganhava destaque. Aí ficava um selinho lá em destaque. E aí vários vídeos meus ficavam assim. Aí era gostoso, porque dava mais vontade de você criar, né? Então foi assim. E aí em 2019, crescendo bastante no TikTok, eles me convidavam para várias coisinhas, assim, sabe? Para palestrar, contar a minha experiência dentro do aplicativo. Porque os meus vídeos, naquela época, viralizavam bastante, sabe? E como eu fazia as transições. E aparecia de eu mesma, depois aparecia transformada. Esses vídeos curtinhos sempre viralizavam muito. E aí, como eu tinha falado, eu encaixava o que estava em alta, a música que estava em alta, tudo. No meu conteúdo, né? Então... Você era um prato cheio ali para o TikTok falar. Ela usa bem a plataforma. Exatamente. Então, sempre que tinha oportunidade assim, eu falava da minha experiência lá. E eu lembro que uma coisa específica que você contou foi que eles te levaram para a Europa, se eu não me engano. Aí eu fiquei assim, gente, peraí. Eu estou conhecendo essa rede social nova. Estou conhecendo esses criadores que eu estou vendo agora. E assim, a plataforma já levou para a Europa. Aí minha cabeça fez assim. Foi. Eu abri minha conta aquele dia, querida. Você me fez abrir uma conta no TikTok. Olha que legal isso. Nossa, que legal. Então, foi em 2018 que eu estava super ativa lá. E até teve uns... O que me deu mais vontade de criar lá dentro da plataforma, eles fizeram, na época que era music, eles fizeram umas competições lá. Chamava One Million Audition. E aí tinha vários nichos. E você postava vídeo com a hashtag do seu nicho e tal. E aí eu participei da categoria de beleza. E aí ganhava os prêmios lá. E aí, no primeiro, eu consegui ficar em segundo lugar. Aí eu ganhei até um celular. Eu falei, dê para a minha mãe. Ganhei o celular. Aí rolou outro no finalzinho de 2017. Que eu cheguei a ir para a final. Só que eu não pude comparecer. Porque era o batizado da minha filhada. E não consegui ir na final. Mas... E aí eu fui criando e dando mais vontade cada vez mais. Então, isso dava uma estimulada. Aí, em 2018, Foi o ano que eu criei bastante lá para a plataforma. E aí, no finalzinho do ano. Na verdade, foi no começo de 2019. Eu estava até em Minas, com a minha família. Aí, a Isa, que trabalhava lá no TikTok. Ela mandou mensagem perguntando se eu tinha... Se eu estava livre em tais datas. Como que era o meu inglês. E se eu tinha o passaporte. Ok. Aí eu falei, olha. Meio inglês. Me viro. Estou livre nessa data. E passaporte eu não tenho. Gente, até é loucura o que aconteceu nessa época. Porque não tinha passaporte. Mas na hora que ela falou. E falou da oportunidade. Que o pessoal gostou muito. A Sony Pictures. Tinha gostado muito do meu conteúdo. E me convidou para participar de uma experiência lá em Madrid. O lançamento era de Escape Room. O filme na época. E aí convidaram várias pessoas do mundo todo. Influenciadores do mundo todo. E me levaram. Aí eu falei. Bom. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu vou ver o passaporte agora. Eu estava lá em Minas. Eu só... Aí eu voltava para São Paulo logo. Aí eu agendei lá. Fui lá fazer o passaporte. E ficava pronto assim em 15 dias. Mas o passaporte ficou pronto. E eu topei, né? Super topei. Pode ir. Vamos. Vamos embora. Compre a minha passagem aí. Aí eu só fui. Aí peguei o número do passaporte, né? E passei para eles. Mas o passaporte ia ficar pronto no dia da viagem. Que arriscado. E foi isso mesmo. Tipo, eu saí de casa. Eu já tinha arrumado tudo. Com a mala. Com a mala. Saí com a mala. Fui no... Como que chama? Na polícia federal. Na polícia. É. Na polícia federal. Na polícia federal. E eu... Aquele frio na barriga, né? Porque numa vez... Eu fiquei nervosa. Eu tava assim. Não, vai dar tudo certo. Confiando muito. Você confiou mesmo. Nossa, mas na hora eu fiquei tão nervosa. Um frio na barriga. Tipo, será que vai dar certo? Vai que não tá aqui. Mas tava, gente. Peguei e fui pro aeroporto. Olha que loucura. Estava confiando demais. Deu certo. E como é que foi? A pré-estreia do filme. Foi muito incrível. Aí a gente reuniu todos os influenciadores. A gente... Na primeira noite foi assistir o filme. Aí teve um jantar. Depois... Fui sozinha. Fui sozinha. Mas aí na viagem eu encontrei também. Que eu conheci pessoalmente a Thalita Sampaio. Que a gente só se seguia assim. Mas não conhecia pessoalmente. E ela foi também. Aqui do Brasil. E aí mais uma pessoa que era da parte de Latam mesmo. Do TikTok. E aí... Lá eu conheci outras pessoas. E aí tinham várias dinâmicas legais. No dia seguinte a gente foi participar da experiência de escape room mesmo. Eles fizeram vários cenários assim. E a gente tinha que escapar. Era muito legal. Super tenso assim. Mas super divertido. E... E depois a gente teve também um... Há vários jantares também. E teve o jantar do Flamenco. Que foi super legal. Eu achei muito divertido. E foi minha primeira vez, né? Indo pra fora. Ah não. Na verdade já tinha ido pro Chile. Mas assim, né? E Europa. Assim. Aí foi fantástico. E só um detalhe que eu tô lembrando aqui. Que eu ficava conversando com a minha prima. Que minha prima morava em Hamburgo. Minha prima é a Laís Fernandes. Que ela ganhou o Masterchef no ano passado. Bota a foto da prima. Aí... E a gente ficava conversando. Só tem estrela nessa família? Que coisa, né? Que que é isso? E aí ela... A gente conversava assim. Ai, Lala. Eu quero muito ir pra... Pra Hamburgo. Te visitar. A gente... Parecia algo muito distante. Sabe? Mas aí quando aconteceu isso. Eu aproveitei. Falei. Ah, não vou voltar. Não. Já vou. Tá lá na Europa. Já vou pra Hamburgo. E aí deu certo. Aí eu fui pra Hamburgo. Passei quase três semanas lá. Depois voltei pra... Que legal. No Brasil. Eu ia te perguntar. Você disse que o primeiro foi de Xperron. Como é que você decidiu o que seria? Você achou alguma semelhança? Qual foi o motivo da escolha? Foi, na verdade, uma referência. Porque eu tava pesquisando. Como eu já tava trabalhando com maquiagem. Atendia cliente e tal. Tava buscando referências pra ir aprimorando as técnicas mesmo, né? Era legal. E até gravar. Tirar foto pra postar de inspiração pro pessoal. E aí... Eu me deparei com um vídeo de uma italiana. Se chama Lúcia Pitalis. Deve ser Lutia, né? Não sei como. Lúcia Pitalis. Isso. Tem que falar assim. Tem que falar assim. E aí... E ela se transformava em várias pessoas. Eu achei aquilo, assim, fantástico, né? Eu fiquei muito impressionada com o que ela fazia. Não tem no Brasil. Não tem no Brasil. Aí eu falei, vou tentar. E aí foi, na verdade, uma inspiração dela mesmo. Que ela tinha feito o Jack Sparrow. Aí eu peguei de referência mesmo. E fiz em mim. Aí deu certo, né? Na medida do possível. Pra época, assim, deu certo. Aí eu não parei mais. Continuei fazendo. Aí cada pessoa é única, né? Você chegou a fazer mais de uma vez? Antes de postar o resultado? Ou você foi só fazendo até ficar... Não. Só fiz e foi. Quanto tempo durou a primeira vez? Ai, tipo... Foi rápido até. Uma hora e meia, assim. Foi rápido. Foi rápido. Aí com o tempo eu fui ficando mais... Acho que perfeccionista também. Ah, analisando mais os detalhes e tal. Aí agora eu demoro mais. Tipo, eu fico umas quatro horas lá. Gravando as transformações. Quando é pessoa mesmo, né? Agora é coisa mais artística, assim. Personagem. Aí eu já cheguei a fazer... É... Levar 12 horas pra fazer. Nossa. 12 horas, gente. É muita coisa. É muita coisa. Fico impressionada. E aí no final você tá super cansada. Tipo, dá uma tristeza. Porque você tem que tirar a maquiagem. Porque eu não vou sair assim, né? Mas você tá tão cansada que você não vê a hora de tirar também. Sim. Né? E aí eu faço tudo também. Tipo, edito o vídeo. Aquele roteirinho. Pego o áudio. Às vezes dou uma cortadinha lá. Edito pra ficar o áudio que eu quero certinho. Tem que bater o movimento com a batida da musa. É. Tudo certinho. E aí eu edito. Você fez o Pastor Cláudio Duarte, não fez? Não. Não? Eu lembro de ter visto alguma transformação com ele. Então não foi você. Foi alguma transformação que eu vi que foi com ele. Não fiz. Nossa, eu lembrei disso agora. Eu vi alguma transformação com ele. Ela fez Danilo Gentili. É, o Danilo eu fiz. Ah, mas depois de ter... Fazer o Michael e o Danilo. Igual. Mesmo formato de nariz. É o nariz é... Não é? Diferenciado. É. É.